Sábado agora, a ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá vai ser temporariamente interditada mais uma vez, tá? É mais uma etapa importante do processo de recuperação ali da estrada. Esta será a segunda das três interrupções no trânsito da ponte sobre o Rio Paraguai na região de Porto Morrinho. A ponte vai passar por mais uma etapa importante em seu processo de recuperação. A AGESU, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística, CELOG, alerta que os motoristas precisam ficar atentos com relação à interdição do tráfego no local. A interdição completa da ponte, com duração estimada de 21 horas, é necessária para possibilitar as operações de concretagem em dois locais distintos. Isso implica em uma movimentação mais intensa das plataformas antes e após o período de cura do concreto. Essa medida visa garantir a restauração plena da condição estrutural da ponte. Em situações de emergência, como tráfego de ambulâncias, serão adotadas medidas para garantir uma passagem segura, com o acompanhamento de veículos de apoio designados pela AGESU. Mesmo com a interdição programada, os impactos são muitos e exigem planejamento. Liliane trabalha no ramo de transportes e disse que a empresa se adecou aos horários e evitou perdas. Como é avisado, a gente ainda consegue remanejar ou até mesmo entrar em contato com as fábricas, comunicando que está tendo essa interrupção na ponte, para que não atrapalhe os carregamentos, os embarques e tudo corra normal. O presidente dos transportadores disse que apesar das dificuldades, essa é uma medida necessária. Essa interrupção a gente sabe que ela vai ocasionar atrasos, que ela é complicada, principalmente para os turistas que estão chegando na cidade ou saindo da cidade. Mas a gente tem que entender que essa interrupção é por um bem maior. Porque se a manutenção não for feita de acordo, nós podemos ficar sem acesso nenhum a sair de Corumbá, acesso a Campo Grande. Então, quer dizer, é importante nesse momento ser feita a manutenção correspondente, de acordo com o que tem que ser feito, de acordo com as normas, com todo acompanhamento, mas a gente sabe que isso causa alguns transtornos. Ainda resta um processo de interdição da ponte, que será divulgado com antecedência pela CELOG, de forma que os impactos sejam os menores possíveis. Bom, então reforçando, vamos lá então trazer o período de fechamento da ponte do Rio Paraguai, viu pessoal? 5 horas da tarde de sábado até meio-dia desse domingo, tá bom? Voltando para mais informações, acesse o diarodigital.com.br, diarodigital.com.br.